Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Antes de entrar no assunto de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade que foi da última aula, que teve por assunto o Cântico dos Cânticos. Foi falando desse livro bíblico. Então, nós vamos hoje fazer a correção da atividade antes de entrar no assunto da aula de hoje, certo? Então, a primeira questão diz o seguinte. Leia o livro dos Cânticos dos Cânticos, identifique a seguir os versos que foram extraídos dele. E aí nós temos a primeira e dois versos. Desse pontofigos na figueira e a vinha florida exala perfume. Levanta, minha amada, formosa minha, venha a mim. Esse foi escolhido, né? Esse foi extraído realmente da Bíblia, certo? Então, o certo é o primeiro. O próximo é... Grava-se com um selo em teu coração, com um selo em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte. O próximo a ser extraído foi esse, certo? Ainda da primeira questão. Na segunda questão diz o seguinte. O que significa Cântico dos Cânticos? Você responderá certamente se conhecem as expressões. O poeta dos poetas, os reis dos reis ou mestre dos mestres. Então, Cântico dos Cânticos é o mais belo Cântico ou o Cântico por excelência, certo? Então, Cântico dos Cânticos significa Cântico por excelência. Ou pode ser também o mais belo Cântico. A terceira questão. O Cântico dos Cânticos deve ter uma interpretação literal ou alegórica? A resposta será literal, ok? A quarta diz o seguinte. Quais foram as interpretações alegóricas? Letra A. O amor de Deus por Israel. Letra B. As núpcias de Cristo com a igreja. E a letra C. A união mística da alma com Deus, certo? Então, a atividade só foi essa da semana passada. E você que está em casa, façam agora, acompanhem agora a aula fazendo a sua correção antes de entrarmos na nossa aula de hoje. Então, o nosso assunto de hoje é falando sobre um livro também da Bíblia, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse. Então, esse primeiro livro da Bíblia se chama, o último, né? Se chama Apocalipse. É um livro temente por algumas pessoas, por alguns seres que não têm realmente. Dizem, né? Que não têm a coragem de ler, pois acham ou se encontram mensagens fortes que muitos sentem medo, né? Ao ler esse livro. Mas que realmente, na verdade, não faz nenhum medo. Não é nenhum problema. Ele é um livro realmente de esperança. que traz realmente uma palavra de conforto. Realmente, ele mostra, né? As mazelas acontecidas, as possíveis, né? Que ainda irão realmente acontecer. Mas, no final de tudo, ele fala da esperança. Que nós também devemos acreditar, né? Agarrar-se a esse momento. Então, o que diz o nosso primeiro parágrafo sobre esse livro? O último livro da Bíblia chama-se Apocalipse. Essa palavra, em grego, quer dizer, revelação. É por isso que nós chamamos livro das revelações, certo? O Apocalipse condensa a mensagem que Deus revelou a certas comunidades cristãs da Ásia, que estavam sendo brutalmente perseguidas pelo Imperador Romano. Era o fim do primeiro século da Era Cristã. Esse livro teve como objetivo reanimar aqueles cristãos que não estavam conseguindo conciliar tantas atribulações com o encorajamento de Jesus. E é por isso que ele é chamado Livro das Revelações e das Promessas, certo? Nesse momento em que o povo passava por grande atribulação, por grande sofrimento, né? Estavam sendo realmente brutalmente perseguidos pelos romanos. Muitos perderam sua própria vida porque ali eles obrigavam, né? Aquelas pessoas a negarem o nome de Cristo. Eles judiavam, faziam de tudo para que as pessoas viessem a desistir realmente de ser cristã, de propagar essa fé, de acreditar realmente nesse Deus. Então, eles eram, sim, perseguidos pelo Imperador Romano, onde eles praticavam todas as maldades voltadas para esse povo a fim de que eles desistissem da sua caminhada. E ali Cristo faz a promessa, né? Para aqueles que vencerem essa tribulação, para aqueles que vencerem esse momento difícil, que não negassem realmente o seu nome. Então, essa promessa é de que realmente Deus estaria com eles todos os dias e que no final de tudo, eles iriam realmente receber a recompensa de todo esse sofrimento. Então, Deus mostra ali para eles que vale a pena realmente passar por momentos difíceis e não largaram da sua cruz, né? Não desistir da sua caminhada, não desistir das lutas, saber que a vitória, ela virá depois e que isso, com certeza, é garantido a todos. Então, esse livro teve como objetivo reanimar aqueles cristãos que não estavam conseguindo conciliar tantas tribulações com o encrujamento de Jesus. Ou seja, eles tinham essa promessa, eles acreditavam nessa promessa, mas, ao mesmo tempo, o sofrimento era tanto, né? As tribulações eram tantas que eles não conseguiam conciliar realmente as duas coisas. Então, muitos deles ficaram pela estrada, né? Muitos deles realmente desanimaram da sua fé. João 16, 36, diz o seguinte, não tem mais, eu venci o mundo. Então, Jesus deixou essa palavra de encorajamento, né? Para lembrarmos que todos os momentos difíceis que nós encontramos, né? Todos os obstáculos que nós encontramos, é lembrar que Cristo venceu. Então, nós também somos capazes na medida em que nós colocamos essa fé em ação. Deus mostra-lhes que a vitória do mal sobre o bem é temporária e que o mal logo será vencido no Armagedon. Lá em Apocalipse 16, 6. Essa promessa de Deus é que o mal, ele não é para sempre, né? E que um dia ele será vencido, será devorado e que permanecerá o bem. Esse Armagedon que é o nome hebraico para a colina de Megiddo no norte de Israel. Então, pela localização, privilegiado, cediou fortalezas militares para sucessivos povos que dominaram a Palestina. Foi palco de sangramentos, batalhas e hoje simboliza o desastre final dos exércitos inimigos. Esse Armagedon, ele significa, né? Ou seja, foi um local onde ficou realmente marcado por grandes lutas, batalhas, enfim. Apocalipse é a grande epopeia da esperança cristã, o canto do triunfo da igreja perseguida. Violentas perseguições aos cristãos por parte do povo dos invasores ocasionaram o uso de símbolos e figuras de linguagem, só compreensíveis para quem estava familiarizado com o Antigo Testamento. Por isso, para ler o Apocalipse hoje, precisamos das explicações que costumam aparecer nos rodapés das páginas das Bíblias. Cada uma possui nos rodapés realmente os textos que vêm fazer a ligação dos capítulos anteriores, dos livros anteriores lá do Antigo Testamento para você poder entender o que você está lendo no momento, certo? Essa é uma orientação que ele deixa para os leitores. Como é um livro que muita gente tem dificuldade em compreender o que está lendo, essa ajuda no rodapé ela é essencial para esclarecer, abrir o entendimento de cada um, né, quando estiver fazendo realmente essa leitura para entender com mais clareza. Certo, meus queridos? Então, a beleza literária. Além da mensagem de esperança que o livro nos transmite, precisamos observar a beleza literária. Frequentemente aparecem imagens fortes como estas. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente, és morno, por isso estou para vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15 a 16. Esse texto, ele fala realmente de uma passagem, ou seja, de um comportamento a qual exige de cada um de nós seres, né? Ele não, ou seja, que nós não sejamos realmente dessa forma, nem frio, aliás, nem morno, nem quente, né? Como ele fala, conheço a tua conduta, não és frio nem quente, és morno. Então, quando ele diz és morno, ele quer dizer que nós, que nós vivemos ou temos, né? Uma vida diferenciada. Ou você serve, ou você não serve. Ou você é verdadeiro, ou você não é. Não existe a questão do meio termo, né? Para Deus não existe essa questão do meio termo. É ou não é realmente. Então, ele fala que não serve. se você realmente serve o de coração sendo verdadeiro, ok. Se não viver de aparência, as aparências, como diz aí, ele vomita, né? Da sua boca. Então, ele não aceita realmente esse tipo de comportamento. Realmente, as pessoas, elas devem ser quem elas são verdadeiramente. Certo? Ou como estas em qual se dá confronto do reino de Deus com o reino do mal? Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher revestida com a luz do sol, tendo a luz sobre os pés e sobre a cabeça. Uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gemia sofrendo as dores de quem está para dar a luz. Nós vamos ficar nesse parágrafo e na próxima aula que será em sala, a gente vai debater esse parágrafo certo encerrando a nossa aula na nossa próxima aula. Ok? Então, até lá, meus queridos.